E você que é fã de corrida, presta atenção nessa notícia porque em Arasatuba, uma faculdade vai promover amanhã um treinão solidário para arrecadar alimentos e doar para uma instituição da cidade. Essa é uma excelente oportunidade para aliar atividade física e solidariedade. A largada para este treinão vai ser amanhã às 7 horas da manhã para uma corrida de 5 quilômetros, só que mais importante do que a corrida é a intenção deste evento. Então sobre esse assunto eu vou conversar agora com a Anny Mattioli que é coordenadora da faculdade. Anny, quem pode participar desse evento? Todo mundo pode participar, é só chegar lá por volta das 6, umas 6 e meia, levar um quilo de alimento não perecível e participar do evento. Mas há limite para inscritos ou não? Não, não tem, não tem, só vem. Agora em relação a parte da solidariedade, qual instituição vai receber esses alimentos e por que vocês escolheram essa instituição? Essa instituição eu conheci recentemente e tocou bastante. Nós vamos atender a Casa Maria aqui em Arasatuba, que é uma instituição que atende mulheres com vulnerabilidade, maus tratos e isso tocou bastante. E é uma família, são mulheres com muitas crianças, né? Então vale a pena de dar. Então quem chegar até o local amanhã, além da corrida, algumas outras coisas podem acontecer ali também. Isso, vai ter muitos outros atrativos para todo mundo que for participar. Então a corrida começa de onde? Tem que ir percurso e termina onde? Como é que funciona a corrida? Tá. Inicia da frente da faculdade mesmo, lá na Hermílio Magalhães, 126. O trajeto vai sair de lá, é 5KM, só 5KM. E o final é lá mesmo conosco, tá? Importante ajudar. É isso, é participar. E a organização do trajeto é com a equipe da KM Runner. Perfeito, Anny. Muito obrigado pelas suas informações. Esse é o segundo treinão. O ano passado ele também aconteceu e arrecadou aí cerca de 600 quilos de alimentos. Mas esse ano a expectativa é chegar a pelo menos uma tonelada. Belíssima iniciativa, não é?